O Espírito da Letra Estamos começando mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz O livro Nosso Lar, está lembrado, não é? Você já aprendeu muita coisa, você já pôde aprofundar-se em muitas revelações que André Luiz nos traz Neste livro bastante especial Cada capítulo é um universo Tem tantas coisas que nós deveremos lê-lo várias vezes Na semana que passou, nós vimos o ensinamento da ministra Veneranda sobre o pensamento No capítulo 37 No capítulo de hoje, que é o 38, estaremos vendo aquilo que André Luiz vai aprender com Tobias Aquele enfermeiro responsável pelas câmaras de retificação Ali, André voltou a trabalhar e no terceiro dia de trabalho Ele é convidado por Tobias a ir conhecer a sua casa Ele sai e acompanha Tobias E ao chegar em casa, Tobias apresenta a ele duas senhoras Uma bem mais idosa, a que se chama Iuda E uma outra, que ele apresenta como sua irmã, de nome Lucian Eles saem para ver o jardim, André Luiz conta Que cada casa e nosso lar tem uma característica Lísias tinha no seu jardim muitos lírios Já Tobias cultivava hortências Que cresciam e floresciam sobre um tapete veludoso de violetas Coisas muito bonitas, André Luiz se encanta Mas, observando a necessidade de aprendizado O espírito André Luiz encaminha a história para um contato especial Eles entram na casa, chamados por Luciana Para tomarem uma pequena refeição E logo depois da conversa indo e vindo O enfermeiro Tobias diz ao André Ora, André, você está novo aqui, não é? E como novato em nosso ministério Talvez desconheça o meu caso Acompanhe o texto Talvez desconheça o meu caso familiar Alguma coisa diferente estaria acontecendo Então, ele e as duas mulheres sorriram ao mesmo tempo E, observando que o André estava assim, né? Ih, o que é isso? Por que estão rindo? O dono da casa continuou Aliás, André, temos numerosos núcleos Aqui em nosso lar, nas mesmas condições Imagine, André Fui casado duas vezes Hum, meu Deus do céu Casado duas vezes E André Luiz, logo imagina, não é? Tem duas pessoas aqui dentro Duas mulheres na casa com o Tobias Você talvez conheça alguém que tenha sido casado duas vezes Que tenha passado por essa experiência, não é? E agora está do lado de lá? É E então, o Tobias indicando As duas companheiras da sala Prosseguiu num gesto de bom humor Eu acredito, André Não precisar esclarecer quanto as esposas, não é? E o André, meio sem jeitão, né? É, é sim, é Quer dizer Que a senhora Hilda e a Luciana Compartilharam das suas experiências na terra Né? Na terra Isso mesmo Respondeu o Tobias tranquilamente Nesse meio tempo, a senhora Hilda tomou a palavra Dirigindo-se ao André E disse Oh, André Desculpe o nosso Tobias Ele está sempre disposto a falar do passado Quando nós nos encontramos com alguma visita Dos recém-chegados da terra E o Tobias, então, ouvindo a Hilda Que havia sido a sua esposa também Responde Ora Pois Não haveria Não seria motivo de júbilo Disse Tobias, bem-humorado Vencer o monstro do ciúme inferior Conquistando, pelo menos, alguma expressão de felicidade real Por isso que eu falo Porque nós conseguimos vencer o monstro Que separa criaturas Que dá a ideia de domínio uns sobre os outros E então, André Concorda, não é? É verdade, olha O problema interessa profundamente a todos nós Há milhões de pessoas lá na terra Em estado de segundas núpcias De terceiras núpcias Quartas núpcias Quintas núpcias Décimas núpcias Olha Eu que estou dizendo isso E não foi ele, não Mas Se há tanta gente assim Que vai e volta Vai e volta E troca, 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 troca André Tem muita gente Interessada nesse assunto Não é, Tobias? Como resolver Tão alta questão afetiva Considerando a espiritualidade eterna? Sabemos Que a morte do corpo Apenas transforma Sem destruir Os laços da alma Prosseguem Através do infinito Como proceder? Condenar o homem Ou a mulher Que se casaram Mais de uma vez? Encontraríamos, porém Milhões de criaturas Nessas condições Muitas vezes Diz o André Já lembrei com interesse A passagem evangélica Em que Jesus Nos promete A vida dos anjos Quando se referiu Ao casamento Na eternidade É E Tobias responde a ele É importante Reconhecer Todavia André Com toda a nossa veneração Ao Senhor Que ainda não nos achamos Na esfera dos anjos E sim Na esfera dos homens desencarnados Mas Aí André quer saber Mas é verdade Mas Se nós já Nos casamos Mais de uma vez Como vamos solucionar Aqui Essa situação? Então Tobias sorriu E respondeu Muito simplesmente André Reconhecemos Que entre O irracional E o homem A enorme série Gradativa De posições Assim também Entre nós outros O caminho Até o anjo Representa Imensa distância A percorrer Ora Como podemos Aspirar A companhia De seres angélicos Se ainda não somos Nem mesmo fraternos Uns com os outros Claro que existem Companheiros De ânimo forte Que se revelam Superiores A todos os obstáculos Da estrada Por um esforço Supremo Da vontade Mas A maioria Não pode abrir mão De pontes Ou de socorro De guardiães caridosos Em vista dessa verdade Os casos Dessa natureza De duplo Casamento Ou de uniões Múltiplas São resolvidos Nos alicerces Da fraternidade legítima Reconhecendo-se Que o verdadeiro Casamento É de almas E essa união Ninguém pode quebrantar É A união de almas Esta é a verdadeira As outras As uniões de corpos Vão surgindo Na medida em que As pessoas precisem De apoio Umas às outras De vencerem A solidão De vencerem Os momentos tristes Do abatimento Mas As uniões verdadeiras As duradouras São as uniões De espírito A espírito E isto É O que nós vamos entender No caso Tobias Que está ali No plano espiritual Morando Com a primeira E com a segunda esposa Na mesma casa Hum Interessante Não é? É Vamos esperar No próximo bloco Para ver Como eles vão nos explicar Essa questão Fique aí Fique conosco Até já Estamos voltando Com o estudo do livro Nosso Lar No programa O Espírito da Letra Capítulo por capítulo É Veja só Quantas coisas interessantes Você nunca imaginou Não é? Num livro espírita Assim Falar da Bigamia Trigamia Poligamia Não Não é isso Nós estamos falando Da fraternidade Da união Verdadeira Entre espíritos Que estão Agora Convivendo Depois de terem sido Na terra Casais Então Depois de Tobias E André Comentarem a importância Do esclarecimento Sobre O que acontece Com as almas Depois que Sucedem-se Nas uniões físicas Quando desencarnam Nós vamos encontrar Agora A Luciana Tomando a palavra E colocando as coisas Segundo a sua Ótica No entendimento espiritual Luciana Que se mantinha silenciosa Interveio acrescentando Olha É importante explicar Que tudo isso Felicidade Compreensão Afinidade Fraternidade E ela vai Dizendo Nós devemos Ao espírito de amor E de renúncia Da nossa Hilda E quando ouviu Esse elogio Hilda Se recusou Não, não Nada de qualidades Que eu não tenho E ela começa A dona Hilda A fazer um resumo Da história Daquela família Afim de que O André Luiz Conhecesse O doloroso aprendizado Porque todos Passaram Inclusive a dona Hilda Tobias e eu Conta a ela Nos casamos na terra Quando ainda muito jovens Em obediência A sagradas Afinidades espirituais Creio que é desnecessário Descrever a felicidade De duas almas Que se unem E se amam Verdadeiramente No matrimônio A morte Porém Que parecia Enciumada Da nossa alegria Subtraiu-me Do mundo Por ocasião Do nascimento Do segundo filho Nosso tormento Foi então Indescritível Tobias chorava Sem remédio Ao passo Que eu Me via Sem forças Para sufocar A própria angústia Pesados Pesados dias Os meninos Reclamavam Nem a cunhada Nem a cozinheira Nem a cozinheira Tomavam conta Das crianças Tobias Não pôde Adiar A solução Justa E decorrido Um ano Da sua situação De viúvo Casou-se com Luciana Contrariando Os meus caprichos Os caprichos Da primeira esposa Ah Se soubesse André Como eu me revoltei Eu Me 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 Parecia Eu me assemelhava A uma loba Ferida Minha ignorância Deu até Para lutar Com a pobrezinha Tentando Aniquilá-la O espírito Da Hilda Desforçando-se Com a Luciana Foi aí Que Jesus Me concedeu A visita Providencial De minha Avó Materna Que já havia Desencarnado Há muitos anos Ela chegou Assim Como quem Nada queria Enchendo-me De surpresa Sentou-se Ao meu lado Pôs-me Em seguida Ao seu colo Como fazia Em outro tempo E me perguntou Chorosa Que é isso Minha neta? Qual é O seu papel Na vida? Você É leoa Ou alma Consciente De Deus? Perguntou A avózinha Pois Nossa irmã Luciana Serve de mãe Aos seus filhos Funciona Como empregada Na sua casa É jardineiro Do seu jardim Suporta A bilis O fígado Ruim O mau humor Do seu marido E não E não Pode assumir O lugar provisório De companheira De lutas Ao lado dele É assim Que o seu coração Agradece Os benefícios divinos E que você Devolve Aqueles Que o servem Quero você Uma escrava E despreza Uma irmã Ilda Ilda Onde está A religião Do crucificado Que você aprendeu Tudo dizendo A avózinha dela Oh minha pobre Neta Minha pobre Abracei-me Então Em lágrimas Com a velinha Santa E abandonei O antigo Ambiente doméstico Vindo em companhia Dela Para os serviços De nosso lar Desde essa época Tive em Luciana Mais uma filha Trabalhei então Intensamente Consagrei-me Ao estudo Sério Ao melhoramento Moral De mim mesma Busquei ajudar A todos Sem distinção Em nosso Antigo lar Terrestre Constituiu Tobias Uma nova família Que passou Também A me pertencer Igualmente Pelos laços Sagrados Pelos laços Do espírito Mais tarde Tobias Voltou Reunindo-se A mim Acompanhado De Luciana Que veio também Ter conosco Para nossa Completa Alegria E aí tem Meu amigo A nossa história Disse Ilda Luciana contudo Tomou a palavra E respondeu Ela não disse Tudo Entretanto Quanto tem se sacrificado Ensinando-me Ensinando-me Desse monstro Estaremos Para completar Os ensinamentos Desse tão precioso Capítulo 38 O caso Tobias Estamos de volta Com o estudo do livro Nosso Lar O capítulo 38 E também O espírito da segunda Esposa Vivendo pacificamente E é o que Luciana Já começou Já começou a nos explicar No bloco anterior Veja o que ela disse Ela aprendeu com Jesus E com a Ilda A esposa anterior A primeira esposa Que existem casamentos De amor Casamentos De fraternidade Casamentos De provação Casamentos De dever E no dia E no dia em que Ilda Me beijou Perdoando-me Senti que Meu coração Se libertara Desse monstro Que é O ciúme Inferior O casamento Espiritual Realiza-se Alma com alma Representando Os demais Os outros Casamentos Simples Conciliações Indispensáveis A solução De necessidades Ou processos Retificadores Embora Todos eles Sejam sagrados E assim Construímos Nosso lar Na base Da fraternidade Legítima Disse Tobias Aproveitando O ligeiro silêncio Que se fizera Perguntei Mas como Se processa O casamento Aqui E a resposta De Tobias Foi direta Pela combinação Vibratória Ou então Para ser mais Explícito Pela afinidade Máxima Ou completa Entre o casal Incapaz De dominar Em mim A curiosidade Esqueci A lição De bom tom E interroguei Mas qual a posição Da nossa Irmã Neste caso A Luciana Como é Tudo bem Você se Identifica com Hilda Mas e a Luciana Qual a posição Dela Antes porém Que os cônjuges Espirituais O Tobias O Tobias E a Hilda Respondessem Foi a própria Luciana Quem explicou Quando me casei Com Tobias Viúvo Já devia Estar certa De que Com todas As probabilidades Meu casamento Seria uma união Fraternal Acima de tudo Foi o que me custou A compreender Aliás É lógico Que se os consortes Padecem Inquietação Desentendimento Tristeza Estão unidos Fisicamente Mas não integrados No matrimônio espiritual Olha só a medida Para você identificar Se a sua união Se o seu casamento Se o seu matrimônio É de almas Ou é de corpos Porque Para que haja União de espíritos É preciso haver harmonia E se ao contrário Como você viu no texto Há Essas alterações Bruscas A respeito Da convivência Do desequilíbrio Não estando Apenas É Dispostos A manter A elevação Do espírito Porque estão Desatentos Em relação As coisas Do mundo físico Estão desajustados Então Esta é uma união Mais material Do que espiritual André Diz que queria Perguntar Mais alguma coisa Entretanto Não encontrava Palavras Que revelassem A ausência De impertinente Indescrição É curioso Não é? Quer saber mais E como é que fica E não sei o que Mas vocês Estão se relacionando Aqui afetivamente Vocês vivem juntos Como que é A troca afetiva Entre vocês André devia estar pensando Tudo isso Agora A senhora Hilda Mais velha Mais experiente Compreendeu O pensamento Que o André Não externou E explicou André Fique tranquilo Luciana Está em pleno Noivado espiritual Seu nobre Companheiro De muitas etapas Terrenas Está Há alguns anos À frente dela Regressou Ao círculo Carnal Em uma nova Encarnação No ano próximo Ela, Luciana Vai reencarnar Para ir igualmente Ao seu encontro Creio Que o momento feliz Será em São Paulo Sorrimos todos Alegremente Neste instante Tobias foi chamado À pressa Para atender A um caso grave Nas câmaras De retificação Era preciso Desse modo Terminar a conversa E voltar ao trabalho Então Veja que interessante União de almas União de espírito Afinidades Diversos tipos De união Casamentos Realmente espirituais Casamentos fraternos Casamentos de resgate Casamentos de dever Tudo isto Ensinado Nesta conversa Mostrando que Quando os espíritos Amadurecem Eles passam a entender Que não há disputas Que não há domínios De uns sobre os outros E a própria Luciana Que estava na terra Naturalmente Quando se casou Desejando ser A rainha Daquele lar Precisou entender Mais tarde Que a afinidade Que ela tinha Com Tobias Não era a mesma E profunda Que Hilda E Tobias E Tobias Possuíam Ela portanto Estaria encontrando O seu ente querido Em uma outra Etapa Em um outro processo Como estaria agora Se programando Para concretizar Vindo em uma Encarnação futura Para reunir-se Com aquele Que naquela ocasião Não estava na terra Por esse motivo É que ela encontrou-se Com Tobias Além do fato De ter servido De apoio A Tobias E a Hilda Na criação Dos filhos Que não eram dela Vejam só Que coisas lindas O mundo espiritual Nos revela E nos ensina A respeito Da nossa conduta Moral Diante Dessas Alterações Afetivas Não há problema De fazer O caminho A estrada Em que as uniões Amparam Os espíritos Que estão precisando De companhia O importante É que nós O façamos Sem nos achar Donos Das pessoas As pessoas Não são propriedade Nossa Tanto quanto nós Não pertencemos Aos outros Somos todos Filhos do Criador Precisando Respeitar O afeto alheio Precisando Corresponder Ao máximo E melhorando A relação afetiva Dentro de casa Nós estaremos Diminuindo O espinheiral Que vamos enfrentar Quando desencarnamos Mesmo que hoje Você ache Que não está Com a pessoa certa Não a faça Infeliz Seja aquele Que faça tudo Seja aquela Que faça de tudo Para que A afinidade Cresça Entre vocês Só assim Nós estaremos Nos qualificando Para encontrarmos As almas queridas Que nos amam De verdade Já na condição Melhor Já depurados Pelo nosso esforço Obrigado Pelo seu carinho Pela sua participação O programa O Espírito da Letra Se despede de você Convidando-o Para o próximo Programa O próximo capítulo Que vai nos elucidar Sobre muitas coisas A respeito do livro Nosso Lar Obrigado pelos e-mails Obrigado pelos elogios Obrigado pelas visitas Aos nossos sites E esperamos por você Na semana que vem Um grande abraço E muita paz Eis Legenda Adriana Zanotto